Olá amigos antenados no meu canal, beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite Vai depender muito do horário que vocês estejam aí assistindo o vídeo Esse vídeo é um básico, tá? Corto e rápido Pra gente conversar um pouco sobre pneu meia-vida Pneu meia-vida que muitas pessoas tem o costume de comprar Por conta de serem mais baratos, tá? Tá? Achando que vai estar na vantagem Mas conforme a própria nomenclatura, meia-vida já diz tudo, tá bom? Eu interpreto dessa forma, o pneu meia-vida Reduz em 50% a probabilidade de sua existência aqui no planeta Terra Verdade Você tem 50% de chance de partir dessa pra outra com o pneu meia-vida O que é o pneu meia-vida? O pneu meia-vida é o pneu que já atingiu uma certa quilometragem Aí muitas das vezes o proprietário já resolve trocar logo tudo E aí o borracheiro tem uma máquina pra reabrir os sucos do pneu Aquela parte riscadinha aí e tal Justamente pra dar aderência e fazer com que ele tenha um acesso da água Evitando com isso a água planagem Ali se chama sucos E aí eles reabrem Dando uma margem de pneu Digamos que bom pra ser utilizado Só que a partir do momento que ele é reaberto A camada inferior Ela é aprofundada Fazendo com que Torne mais fino O pneu E aí com isso Existe a grande probabilidade de você estourar o pneu Perder numa curva Aconteceu um problema Não desejado Então segue esse recado pra vocês Não vá cair na besteira de comprar Pneu Reaberto no caso Por essa maquininha aí Que reabre aí os sucos do pneu Que muitos chamam de pneu meia-vida Tem gente que tem carro que se você desarmar Você tira um rolo de arame Que dá pra cercar um sítio Pois é Arme engano Então bora esquecer isso Vamos fazer a manutenção em dias Priorizar sempre esse contexto de segurança aí E já sabem Falou de pneu meia-vida Esqueça Junte uma ponta e pegue pneu novo Valeu Saudações aí